Dinho Bahia e Lucivalda do Piseiro e Forrozão desde o Travaldo do Brasil Dinho Bahia Oficial Eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um possível ser por mim e mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Dinho Bahia e Lucivalda do Piseiro Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Drama do sucesso, mundo particular Solo de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Canal Dinho Bahia Oficial Divulgações Tchau, tchau